Oi, é, eu começo informando a vocês que uma pesquisa do IDEA Big Data, em parceria com o BR-18, o site do Estadão desde a eleição, mostra que 48% dos entrevistados avaliam que o ex-juiz e hoje o ministro da Justiça Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato agiram corretamente na troca de mensagens divulgada pelo site da Intercept Brasil. A questão era, eles agiram de forma acertada, pois o combate à corrupção justifica o teor das conversas entre eles ou não. 48% concordaram, 31% discordaram e 21% não souberam opinar. A pesquisa foi feita por telefone no dia 26 com 2.156 pessoas. 41% apoiaram a pauta de manifestações marcadas para domingo, amanhã, dia 30, em apoio a Moro e a Lava Jato. Outros 32% discordaram da convocação e 27% não opinaram. Na verdade, isso mostra uma coisa que todos nós sabemos, o apoio popular ao Moro. Em relação ao apoio popular ao Moro, eu estou avisando aqui a você que eu faço uma entrevista por semana no meu blog no Portal do Estadão, blog do Neumann e no Portal do Estadão. Acabei de editar a entrevista desta semana com a juíza Denise Frossá. Denise Frossá é uma figura histórica do combate à corrupção no Brasil. Ela condenou, em 1993, 14 membros a cúpula do jogo do bicho no Rio e desde então se transformou em uma referência. Nessa entrevista, só para você ter uma ideia da força que ela dá a quem combate à corrupção como ela no Brasil, o título da entrevista que eu pus lá no blog já está circulando e que vai entrar também no meu Estação Neumann, meu site, www.neumann.com. Deixem Moro trabalhar, diz juíza Frossá, a CCJ da Câmara. Você sabe que a CCJ, a Comissão de Constituição da Justiça, estava convocando para tentar mais uma vez constranger o Moro por causa dessa palhaçada, desses vazamentos. Ainda hoje, de madrugada, anunciaram que promotores criticaram o juiz Moro. Oh, oh, o juiz Moro não resiste. Houve procuradores que criticaram. Pelo amor de Deus, que vexame. Os jornais estão dando destaque para essa porcaria, né? Pois bem, a juíza que condenou a primeira organização mafiosa no país fala de vazamento do intercepto. Diz, ser imparcial é diferente de ter opiniões pessoais. Olha, a Denise Brossá foi deputada, perdeu para Sérgio Cabral uma eleição para governador, escandatou também a senadora, participou da famosa CPI dos Correios que deu no Mensalão. E ela agora não está escondendo de ninguém que acha um absurdo essa discussão ética sobre a conversa de juiz com o procurador. Eu já falei aqui para vocês de uma mensagem que ela pôs no seu Facebook, que é muito visitado, por causa dessa mensagem que me foi mandada por um amigo comum meu e dela, que mora em Salvador, é que eu resolvi fazer entrevista com ela. E porque ela fala mesmo, ela fala mesmo. Ela disse que até aqui só se sabe que o material apresentado foi criminosamente obtido. Portanto, estamos a falar de criminoso ou criminosos. Criminosos buscam sempre o anonimato. Fácil denunciar no anonimato. Quero ver a mostra a cara. Nessa entrevista, ela disse também que a imparcialidade do juiz consiste na ausência de vínculos subjetivos com o processo. Juiz é amigo, é inimigo, né? Mantendo-se o julgador distante o necessário para conduzi-lo com isenção. Ser imparcial é diferente de ter opiniões pessoais. Afinal, o juiz também é um ser humano. Quando eu perguntei a ela sobre o fato da opinião dela coincidir com a de dois juristas ilustres, o Carlos Veloso, que foi presidente do Supremo, e o Modesto Carvalhosa, ela disse que é companheiro do Modesto Carvalhosa na Fundação do Transparência Brasil e foi aluna de Carlos Veloso. E ela lembrou uma coisa interessante. Vocês lembram que eu fiz um artigo no Estadão dizendo que hoje o Supremo só tem três juízes, dos quais dois fizeram concurso? Ela lembrou isso, que o Carlos Veloso era coisa rara, juiz concursado do Supremo. E a opinião dele tem muito o que valer a favor da desmoralização desse tal vazamento, né? Ela conta histórias do Arco da Velha, as ameaças de morte que ela sofreu e a tentativa do então governador do Rio, Leonel Brizola, de tirá-la, ela então era uma jovem juíza, do Tribunal de Justiça, quando então o gaúcho Antônio Carlos Amorim, desde uma frase que ela reproduz integralmente que eu tento reduzir aqui, né? Tento simplificar. Isso assim, ô Tchê, tu cuida do teu povo que eu cuido do meu, eu não tô me metendo nas tuas decisões, o que é que você vai me metendo nas decisões do meu, da minha obrigação? A entrevista vale a pena, você vai gostar de ler, né? Inclusive, eu tenho certeza que a maioria de vocês que me seguem aqui, né? Que são inscritos no meu canal, é a favor do Moro. Também a favor do Moro é o ministro do Supremo, o colega do Gilmar Mendes, embora seja um inimigo, Luiz Roberto Barroso. Ontem, dia 28, sexta, ele disse que não tem nenhuma dúvida de que houve um ataque criminoso às comunicações do ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro e é o coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público do Paraná. Barroso falou sobre o caso na sexta, 28, após uma palestra magna, um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil na ABF Franchising Week, maior fórum de franchising na América Latina, que promoveu o simpósio jurídico de gestão empresarial em São Paulo. Certamente ocorreu ataque criminoso, certamente não tem nenhuma dúvida. Bom, amanhã vai ter a grande manifestação ou não? Se a manifestação for grande, não vai ter assim um impacto tão grande como se espera, mas eu acho que fica um pouco mais difícil para os senhores do Supremo passar por cima de todas essas evidências que a gente falou aqui. Então, espera-se que essa maioria, registrada aí pela pesquisa do Ideia Big Data, se confirme nas ruas do Brasil. Vamos falar de outro assunto aqui que eu comecei a falar dele ontem. O histórico acordo entre Mercosul e União Europeia. Quando o Bolsonaro chegou no Japão, em Tóquio, para a reunião do G20. Ah, imprensa inteira, todo mundo. O Bolsonaro agrediu o Macron. Não, o Bolsonaro respondeu. Isso aí nós já comentamos aqui, Macron, Merkel e tal. Agora, é todo mundo em acordo histórico, mas é como se o Bolsonaro não tivesse nada a ver. Então, eu quero para vocês terem uma ideia do tamanho desse acordo, da importância desse acordo que o Bolsonaro assinou. Eu vou ler aqui para vocês o que disse o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, que é um brasileiro, chamado Roberto Azevedo, que é diplomata do Itamaraty. Então, não tem nenhuma suspeição do ponto de vista de gostar do Bolsonaro ou não. O Itamaraty, todos nós sabemos, não gosta do Bolsonaro, nem do ministro de Relações Exteriores, nem do Eduardo Bolsonaro, que é uma espécie de chanceler informal, né, do Brasil. Mas o senhor Roberto Azevedo considera que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia propiciará um salto de competitividade muito positivo, há muito tempo esperado para a indústria brasileira. Segundo o doutor Roberto Azevedo, haverá redução do custo de insumos, dos preços para o consumidor brasileiro, além de uma abertura do mercado europeu, onde, a partir de agora, o exportador brasileiro poderá competir em igualdade de condições com todos os supridores europeus e com países com os quais a União Europeia tem acordos de preferência. Eu não sou especialista, mas até eu, que sou analfabeto em economia, sei da importância desse acordo. Sei também que se passaram 20 anos enrolando, indo e voltando, lero-lero, tique-trique, com gente simpática, direitos humanos simpática e ecologia, mas o acordo não saiu. Agora o acordo saiu. O acordo saiu e é preciso reconhecer que o acordo foi feito sob a égide do senhor Jair Bolsonaro, capitão reformado, deputado do baixo clero que se elegeu o presidente da República. Legitimamente. O Bolsonaro é presidente legítimo. Pode discutir se ele é inteligente, se é burro, se ele dá certo, se não dá, o desemprego é alto, está bem, a popularidade está caindo, mas é legítimo. Agora eu quero comentar que o Bolsonaro voltou a falar ontem sobre o caso do sargento Manuel, lá da Força Aérea Brasileira, que foi preso em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína. Ele, o Bolsonaro disse que foi uma pena o episódio não ter ocorrido na Indonésia. Ele está se referindo ao fato que lá na Indonésia, traficante de droga, o Dutati lá, passa nas armas. Agora a questão não é essa, não é o lugar onde ocorreu. A questão é que lá na Espanha não tem pena de morte e não é o caso do sargento, embora o Bolsonaro até lembrou o caso do Carioca Marco Acha, que foi fuzilado em 2015, condenado por entrar no arquipélago com 13 quilos de cocaína, três vezes menos do que o sargento transportava. Então, só para esclarecer, eu vou falar de novo. Não foi falta de sorte, não foi uma pena, foi uma falha de segurança. Uma pessoa que eu respeito muito, o general Augusto Heleno, o chefe do gabinete de segurança institucional, falhou. O sargento não podia ter embarcado com a cocaína. Tenta embarcar com 39 quilos de cocaína no aeroporto. Por que o sargento, andando no avião do presidente, conseguiu? Não foi falta de sorte, não foi uma pena, foi uma falha de segurança. Precisa ser corrigido. O Brasil precisa rever imediatamente a segurança do presidente da república, a segurança em geral e essa porcaria dessa agência brasileira de burrice, que eles chamam lá de agência brasileira de informar, de inteligência, de inteligência nenhuma. Meu amigo Augusto Heleno, que me perdoe, mas ele pisou na bola. Tem que admitir que foi falha de segurança e nós não precisamos de pena de morte para punir o sargento. É só cumprir as leis do país. É só isso que o Bolsonaro teria a falar. Não falou, mas estou falando aqui por ele. Bom, é isso aí. Direto ao assunto, em té e só a verdade nos salvará.